Olá pessoal, nós somos o Acerisco Ideias, meu nome é Giovanni. Eu sou o Felipe. E estamos com mais uma receitinha fit pra vocês. Essa semana nós vamos fazer uma pizza de liquidificador de beterraba. De beterraba com catupiry. É, nós vamos usar o nosso catupiry vegano no recheio. Vamos aos ingredientes. E os ingredientes são... Uma beterraba inteira picada. Aqui nós temos meia xícara de flocos de quinoa. Meia xícara de farinha de arroz, tá? Integral. Ou você pode fazer uma xícara inteira, ou de um ou de outro, tá? Aqui a gente tinha os dois em casa, então nós estamos fazendo metade e metade. Vamos precisar de uma xícara de castanha de caju. Essa daqui é torrada, sem sal. Você pode também utilizar a crua. Nós temos 3 quartos de água filtrada. Aqui nós temos orégano a gosto. Uma colher de café de bicarbonato de sódio. Sal a gosto. Aqui a gente vai usar mais ou menos uma colher de sopa. Mas aí vocês dão uma olhada, tá? Por recheio nós vamos colocar o catupiry, vegano, esse tem no canal. Nós vamos colocar milho, tomate e azeitona. Vamos à moda de preparo? Nós vamos colocar o líquido primeiro, que é a água. Vamos colocar as farinhas. Então meia xícara de cada um. A de quinoa e a de farinha de arroz. Coloca o sal. O orégano. O bicarbonato. E vamos bater um pouquinho essa parte. Já diluído, nós vamos colocar a beterraba ralada. Vamos colocar a castanha de caju. E aí vamos bater tudo de novo. Ajuda com a espátula. E a gente vai colocar a massa. Olha como ficou. É uma massa grossa, tá? Se você quiser pode pôr um pouquinho mais de água, caso você ache que é na hora de bater, tá bom? A gente colocou um pouquinho mais. É uma massa bem, bem grossa, ó. Não. Gente, então a gente colocou... Faz aí como você fez. Eu chequei com a espátula, depois você bate assim embaixo, ó. Ó, tá vendo, ó? Pra ela ficar lisinha, tá vendo? Ela fica lisinha, ó. Ela tava toda cheia de grumos, ó. Nós deixamos o forno pré-aquecendo assim, de 30 graus. Por 10 minutos. Por 10 minutos. Tá? Agora vamos colocar lá, acho que por uma meia hora, né? É, por 30 minutos. Vamos deixar assim de 80, tá? Aí você vai vigiando, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Gente, e olha como ficou a nossa pizza. A massa, né? Ó, vou até mostrar aqui, ó. Olha... Ela solta, gente, ó. Ela solta. A gente fez. Ó, inteirinha, ó. Ó, que legal. Tá vendo, ó? Ficou uma massa fina, tá vendo? Gente, pro recheio, então, a gente vai... Vocês... Façam como vocês acharam melhor. A gente vai colocar... Pode colocar molho, se você quiser. Aqui nós vamos colocar o nosso catupiry do canal, tá? Aí vocês... Primeiro façam a base, tá bom? Gente, então, depois que a gente passou o catupiry... Aí nós temos umas fatias aqui de tomate. E aí a gente vai colocar a azeitonas. Nisso o fogo ainda tá... Tá lá aquecendo de novo a 180 graus, tá? A gente deixou 10 minutos. Daqui nós vamos colocar a coisa... Porque a gente vai colocar mais 10 minutos. Gente, e olha como ficou a nossa pizza vegana. De beterraba de catupiry. Com uma massa que você não precisa abrir, né? Não precisa fazer nada com a massa. Ela faz sozinha, né? Ela é alto... Uma massa pré-assada, né? Pré-assada. É praticamente aquelas massas que você pega no mercado, né? Que às vezes vem massa fresca, né? É, vamos lá cortar, deixa eu ver como ficou. Vamos lá. Ó, aqui tem dois... Da nossa hortinha aqui, né? Dos manjericão. Mini horta. Vamos ver. Olha que linda essa... Que ficou. Vendo, ó. Eu vou mostrar aqui na bordinha pra vocês verem, ó. Ó, ela fica... Bem firminha, tá vendo? Tá vendo? Ó, firme. Certo? Bem pizza, tá vendo? Ó, uma pizza. Uma pizza meio vermelha, né? É. Né? Vamos experimentar. Vamos ver o que interessa agora. Gente, eu só mostro a gestão de recheio, mas você faz o recheio que você preferir, tá? E tem outra coisa também. Lembra-se que a gente tem a pizza de polenta. Que vai estar aqui no card. Isso. Uma pizza muito fácil também de uma massa. Mas você não precisa abrir, que fica uma delícia, tá? E não esquece de conferir o vídeo do catupiry. Super funcional. Muito legal, catupiry vegano. Vamos experimentar, deixar de conversa, né? Legal, massa, gente. Gostosa. Boa. Muito boa. Interessante, viu? Ó. Fácil de fazer. Não sei se eu falo, se eu mordo. Deu certinho. Nada. Só batemos no botão. Esse é pra você, Su. Lembrei de você. Massa de liquidificador. Suzana, lá do Paraná, fazia massa no liquidificador. Lembrei de você, Su. Só te lembrando e mandando um... Ui! Mandando um beijo, Su. A emoção foi tanta, né? Que o beijo foi assim... A câmera beijou a pizza. A pizza, mas tudo bem. Você sentiu o gosto, Su? Tá bom, lembrei de você, Su. Gente, muito obrigado pelos nossos inscritos. Aos que estão se inscrevendo. Quem não tá inscrito no canal, por favor, se inscreva. É gratuito. E clica no sininho pra você ativar as notificações, né? Também continue comentando, que a gente adora responder os comentários. Né? A gente tá sempre dando dicas, né? A gente tá sempre ajudando. Toda semana a gente tem novidade aqui no nosso canal. Tá bom? Tá bom? Um beijo enorme no coração. Tchau. Tchau.